O Hospital do Centro-Norte Goiano vai reforçar a quantidade de leitos para o tratamento da Covid-19. O hospital foi inaugurado esse fim de semana em Uruaçu e é o oitavo hospital de campanha em Goiás. São 186 leitos, sendo 68 de unidades de terapia intensiva e 118 de enfermarias. O governo de Goiás investiu 117 milhões na construção, nessa que é considerada a maior obra da área da saúde da região. No momento que nós recebemos o governo do estado, só tinha UTIs em três cidades no estado de Goiás. Goiânia, Anápolis e Aparecida, só. Hoje nós temos UTIs implantadas em 20 municípios no estado de Goiás. E nós temos também um hospital como este aqui de Uruaçu, que é o Hospital Centro-Norte Goiano, que será responsável por toda essa região. Neste momento, o hospital atenderá exclusivamente pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Após o fim da fase crítica da pandemia, o local funcionará como hospital geral, com atendimentos de urgência e emergência, além de ambulatórios e maternidade. A unidade também vai oferecer cirurgias, internações e casos de alta complexidade. O Hospital Centro-Norte chegou a ser inaugurado duas vezes na gestão anterior, mesmo a obra estando inacabada e com a construção paralisada. O povo goiano não pode ficar dependendo apenas de Goiânia, Anápolis e Aparecida. O povo goiano tem que depender, na sua região, de estruturas que dê a ele saúde, segurança, educação, oportunidade de emprego, rodovias e programas sociais para que as pessoas vivam dignamente. O secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, reforçou que as ações de saúde têm todo o respaldo necessário por parte do governador e diz que a unidade será administrada por uma organização social. É a organização social que promove essas contratações e fará a gestão, a gestão dos leites, a gestão dos serviços e todo o atendimento. A obra foi retomada em fevereiro do ano passado com o apoio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, a Goinfra. O empreendimento possui uma área total de 63 mil metros quadrados de terreno e 35 mil metros quadrados de área construída em Uruaçu. No HCN, um tomógrafo, aparelhos de raio-x e ultrassonografia, entre outros equipamentos para acompanhamento e diagnóstico dos pacientes. Para atender a demanda por oxigênio do hospital, um grande tanque para armazenamento de gás também foi instalado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.